Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre, é seguro investir na renda fixa? Sim, quem pediu esse vídeo foi a Miriam. É seguro investir na renda fixa? Será que é? Será que não é? O que você tem que se atentar, né? Então vou falar a respeito disso hoje. Antes disso, peço para você a moedinha de troca, que é vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Sai vídeo todo dia. E qualquer dúvida que você vier a ter, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos ou sugestão nos vídeos, igual a Miriam fez, escreva nos comentários, sempre leio e sempre respondo, certo? Beleza. Então, é seguro investir na renda fixa? Essa é a questão. Geralmente quem está começando a investir, fica naquela insegurança. Será que é seguro? Sei lá. Será que tem algum problema de investir na renda fixa? Enfim. E a resposta é, é sim, é seguro investir na renda fixa. Vamos lá. Renda fixa. Os investimentos mais procurados da renda fixa é CDB, LSA e LCI. Todos esses três, eles possuem o FGC, que é o quê? É o Fundo Garantidor de Crédito, a qual protege por CPF, né? Até R$ 250 mil por instituição financeira, sendo que pode proteger até R$ 1 milhão, desde que sejam quatro ou mais instituições financeiras, né? Porque se protege R$ 250 mil de uma, para proteger R$ 1 milhão, pelo menos quatro instituições, certo? Então, elas possuem a FGC. Então, quando é um investimento que possui FGC, possui proteção. O que é esse FGC? É, eventualmente, vamos supor, investir no Banco A. Ok. Se o Banco A vier a quebrar, o FGC vai me proteger, vai me devolver o meu dinheiro que eu tinha investido no Banco A. É comum quebrar banco ou financeira no Brasil? Não é tão comum, tá? Então, mas, sim, tem que buscar a proteção do FGC, para você estar sempre bem tranquilo e seguro, certo? Então, ele é o investimento de renda fixa, né? Ele é sempre o investimento a qual o pessoal inicia a investir, né? Sempre se inicia a se investir através da renda fixa, para você pegar gosto, começar a investir cada vez mais, e, consequentemente, depois você vai diversificando seus investimentos. Aí, parte para Bolsa de Valores, parte para Criptomoedas, enfim, tá? Então, é seguro investir em renda fixa? Sim, é seguro investir em renda fixa, porque possui FGC. Lucas, e se eu encontrar um investimento que, então, não tem FGC? Então, ele vai ter risco. Consequentemente, se ele tiver risco, tem que analisar se ele é um risco alto, um risco médio, um risco baixo, para você analisar aí quanto ele vai estar pagando de rentabilidade. Mas, em regra, na renda fixa, possui FGC, então você está protegido, beleza? Lembrando, se você quer aprender sobre o método para ficar milionário com criptomoedas, o método para sair do aluguel, sim, você compra um imóvel pagando uma parcelinha muito semelhante ao seu aluguel, método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, além de aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000,00 de renda extra por mês, aprender educação financeira, investimentos da renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo, no primeiro link, clica ali para saber mais a respeito, certo? Então, peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Qualquer dúvida que ficou, escreva nos comentários suas dúvidas. Um grande abraço, então, e eu te vejo agora no próximo vídeo.